O jornalista da TV Leste está entrevistando os deputados federais e estaduais eleitos para representar as regiões Leste e Nordeste de Minas Gerais na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Inclusive, nós temos o suplente senador aqui da cidade, o Alex Diniz. Nossa produção está em contato com as assessorias para o agendamento dessas entrevistas. Hoje, a entrevista vem do Vale do Mucuri. O nosso repórter foi Antônio Pesco, que acabou de falar ali, e o repórter cinematográfico competente Vitor Cui, eles conversaram com o Bruno Farias, do Avante, candidato a deputado federal eleito, com 37.246 votos, né? Quantos votos? 97 mil. Está candidato aí, mas deputado eleito, né? Com 97.246 votos. Os meninos conversaram com ele aí, balança. Teoflotone volta a ter um deputado federal para trabalhar pela cidade e, por que não, pela região. Bruno Farias, é que se deve essa vitória. Como é que você construiu essa vitória? Essa vitória foi uma vitória de uma categoria de enfermagem, de mais de 97 mil pessoas que acreditaram em mim, junto com o pessoal do autismo, em todo o estado de Minas Gerais e em toda a região. E vamos aí trabalhar muito por Teoflotone em toda a região. Eu sou o único deputado federal eleito, se você pegar, fazer uma conta, do extremo sul da Bahia, e o Nápoles, Teixeira, Mucuri e no Jequitinhonha. A gente tem muita responsabilidade agora com o nosso Vale do Mucuri, nossa Teoflotone. E, se Deus quiser, trabalhar incansavelmente aí para voltar Teoflotone para os trilhos do desenvolvimento. A primeira pauta é destravar essa questão do piso salarial da enfermagem. Mas vai acontecer sim, está muito próximo disso. Deve ser votado ainda hoje a fonte de custeio, já está muito próximo. Converso quase todos os dias com o presidente Rodrigo Pacheco. E ainda essa semana a gente deve ter aí um desenrolado disso aí. E, se Deus quiser, o recurso chegar nas instituições para pagar esses grandes colegas aí, guerreiros. Bruno, como é que você formatou a sua plataforma de trabalho a partir de 1º de janeiro? A partir de 1º de janeiro, estarei lá em Brasília trabalhando incansavelmente pelo Mucuri, pelo Jequitinhonha, por Teoflotone. E o único deputado da região tem que ter muita responsabilidade, muita tranquilidade para ajudar a trazer esse desenvolvimento para a nossa região. E trabalhar muito por Teoflotone, Machacaliza, aqui eu quero mandar um abraço a Ladainha, fui majoritário em Ladainha, amigo Ronan, concórdia do Mucuri. E todas as cidades onde a gente teve uma expressiva votação e toda a região trabalha muito por nossa região. E como é que é essa articulação de um deputado, primeiro mandato, em função da bancada? Porque a questão, não basta a vontade do político, do candidato, tem que também, como é que você vai articular com a bancada? Tem mais de 20 anos que eu faço estágio para ser deputado. Eu venho estagiando, trabalhando na Câmara, estagiando para ser deputado. Eu não vou chegar na Câmara verde, eu já vou chegar na Câmara preparado e vou ter uma bancada forte do Avante. E vamos trabalhar muito forte. E nós somos centrão, nós temos uma bancada de mais de 300 deputados aí para a gente formar uma base consolidada para trazer investimentos e muitos benefícios para o nosso estado de Minas Gerais. Agradecer ao Bruno, sucesso para você. Está o Bruno Farias do Avante, deputado federal. E o Teoflotone volta a ter um deputado federal, nascido e criado em Teoflotone? Nascido em Teoflotone, criado em Machacaliz, mas eu tenho em Teoflotone e Machacaliz como a menina dos meus olhos. Também está. O Vale do Mucurinho, Nordeste Mineiro, volta a ter voz e vez. Com o Antônio Peço para o Balanço Geral.